É uma escada aqui no meio ou não? É uma escada aqui no meio. Meu deus céu. Como que ele não me acertou? Eu aceito, né? Ele não me aceitou, mas beleza. Caramba, o que que era isso daqui? Era um vaso de óleo? De óleo. Meu deus céu. Um mais cego que o outro. Que isso? Meu deus céu, é um mob. Eu fiquei encarando. Que diabos é isso? Tocha. Meu deus do céu, Berg. Corre. Ah, não. Meu deus, Berg. Corre. Eu vou realmente correr. Meu deus, Berg. Corre. Eu vou realmente correr. Mano do céu. Não esperava que esses bichos está muito escuro. Holt. Parei, parei. Não produza luz. Não produza luz. Não produza luz. Eu não estou com luz nenhuma. Eu não estou com luz nenhuma. Eu não estou com todos os bichos. Eu estou bem-vindo neste lugar. Ele é o dos bichos. Ele é o dos bichos. Eu vou passar por conta da boa parte de mim. É chato. É chato. Sim, ele é melhor. Ele é porque ele vinha. Ele está bem-vindo. Ele é inocente. Ele é pardos. É chato. Eu tô com medo, mano. Não posso fazer luz. O que diabos acontece se eu fizer luz? Será que tem os arqueiros? Tem os arqueiros. Morremos? Tem uns sinos aqui também. Ai, os esqueletos do Dark Souls 1. Como é que eu passo? Nem ele sabe. Dá pra quebrar. Nossa, mas ele lascou tudo. O baixão vai vir a horda agora. Meu Deus do céu. Eu tô sem cura, mano. Mano, pior que é sacanagem. Os bichos poderem... Volta, volta, volta. Os bichos poderem ativar o sino também. Caraca, mas essa parte aqui tá me dando um nervoso. Mas o que? O cara quase me quebrou os itens. Duas paredes. Meu Deus do céu. Ah, mentira. Pedra suave. Realmente tinha uma pedra suave à esquerda. Meu Deus, eu falei brincando. Mais uma pedra suave. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Oh, tem uma fogueira. Mentira que tem uma fogueira aqui, mano. Agora eu tô feliz. Isso que dá, né? Você não olhar as coisas direito. Ha! Agora você foi soladinho, BR. Nossa, eu quase morri pro outro. Agora eu espero esses bichos saírem. Caça de agulha. Eles vão me prender mais ainda no caminho. Foi um... Meu Deus! Meu Deus do céu. Tá bom aqui, ó. Mano, aqui é o único caminho. Nossa, minha katana está quebrando porque eu estou atacando essas pedras Meu Deus, a galera Quebrou a minha katana Meu Deus do céu, não me mata Mano do céu É aqui Parece um trilho Nossa, aqui é o corte caminho, né Ok, na teoria a gente chegou na outra fogueira, né Quer dizer, na mesma fogueira Putz, é boys, né Mano, tem três guardinhas ali só esperando Fui procurar a hora do terror O dia entrou na sala do obrigado, acabei de saber na TV Meu Deus do céu Chegamos, chegamos no boys Esse é o rei? Mano, até agora tentando saber quem que é esse rei Que a gente está atrás, né, um século Não, não é A égide real, o que que é uma égide Tá bom que ele não me dá hit kill, pelo menos, né, até agora não teve hit kill nenhum E eu não tô dando dano E eu não tô dando dano Bonk Meu Deus, eu quase levei o bonk mesmo Sai O que acontece se ele quebrar todos os pilares? Mano, que raiva que às vezes ele dá os combos e não dá como às vezes Nossa senhora, parece que eu não esperava Tomei Tô vivo, tô vivo O que que é isso? Ele vai chamar ajuda? Eu não sei o que que ele vai fazer Ele se bufou Ele não conseguiu rolar Por que que eu não consegui rolar? Ah, mano Ok Esse golpe ele não tinha usado ainda Quando a gente tá nas costas dele Muito cedo Foi quase, foi quase Ok, eita Isso é novo Pera, não é a mesma coisa Eu achei que ele não ia me acertar, não Só desviar Tomei muito Nossa senhora, hit kill Nossa, me acertou Olha esse hit box Para, parou Parou com esse stack Não foi o rolamento Não foi o rolamento, mano Que droga Vai, vai, vai Vai, vai Nossa, não é que era realmente a run Vitória conquistada Mais uma Alma de Vellstald Meu Deus, corre que os bichos estão vindo Que que é isso Senhor Meu Deus Ele vai me matar, né Não me mata, não Nunca te pedi nada Anel do Rei GG O que que você faz Dá pra marcar ele Ai, nada aconteceu O que que a gente faz Com o anel do Rei agora Ficar no cantinho aqui Abre o portão do Rei Ah, acho que eu sei E aí, eu mato ele? Sem extos É verdade, né Mas ele é um boss também Ele tá meio esquelético, né Tem cara de que ele não vai durar muita coisa, não A gente faz isso aqui A gente volta daqui a pouquinho Eu confio Eu não confio, não Fiquei com medo agora Falou de não ter extos O cara vai ser Vai ser difícil Vem cá, moça Me dá os meus level 18 de vitalidade A gente pode ir pra mais um de alguma coisa Será que eu fecho 25? Vou fechar 25 disso aqui Agora a gente vai lá naquele boss de novo Esse rio é o símbolo do rei Usa-o para ganhar passagem Through o rei Apesar de eu já saber, né E vence-o para o faro-estado O faro-estado O faro-estado Ó, eu tenho certeza que o frasco de Jesus não vai fazer muita coisa A gente vai tomar hit kill de qualquer jeito Se eu conseguir acertar o cara, né Ele não parece que tá fazendo muita coisa, não Moço Senhora Nossa, que medo agora Eu fiquei com medo Ele olhou pra mim Achei que ele ia só me Me matar Tipo, meu Deus Para com esse Essas agulhadas Eu acho que ele não morre não Tá Então, né Deixa eu ver Acho que eu consigo passar por esses bichos Nossa, pior que tá tudo junto, velho Eu precisava ver os baús Ó, vou ter que lurar eles Eles não entram aqui E outra vez Ai Não vou nem ver se tem Mímico Nossa, aproveita que o bicho bugou Ai, ai, ai É Acho que eu vou ficar sem saber O que tem nesses baús Tá, é aqui, né Nossa, eu tô muito curioso pra ver isso daí Eu acho que eu só vou abrir a porta A gente já fecha Eu não vou fazer muita coisa depois disso, não Mesmo que eu não encontre, né Nenhuma fogueira ali em cima, já Simplesmente eu vou quitar Dá um rigi-quit Ok, chegamos nessa porta agora Agora algo acontece Que demora pra abrir essa porta Mas morra de aldia Meu Deus Virou É o The Ring aqui, né Mundo aberto Mas vai fechar Eu vou ter que ficar abrindo essa porta o tempo todo Toda vez Ai, meu Deus Esses cachorros não A fogueira aqui Vai, vai, vai Caveira do fascino Inclusive tem umas coisas pra gente fazer ainda, né Eu preciso ir atrás dos itens pra DLC Meu Deus Esses bichos Esses bichos me trazem péssimas lembranças Que isso? Meu Ah tá Eu fui petrificado Nossa, eu tomei hit kill, né Porque eu fui petrificado Pelo amor Ai, é um mímico Ok, por essa eu não esperava Mas não custa também, né Mano, é muito bizarro o mímico Meu Deus Mas esse mímico ataca tudo torto Ele parece que tipo Não aguenta o próprio peso Ele vai se levantar E cai pro outro lado Que ele se levantou Mano, parece que é irresentível Onde que a gente tá se metendo Nossa, eu vi que eu vou precisar Nossa, só tem um monte de item aqui Eu vou precisar ir naquela parte de fogo de novo Pra poder pegar um dos itens das DLCs E eu vou ter que ir naquela parte de ácido também Pra pegar outro item de DLC E é bom, né Eu já fico com os itens tudo Ih, caramba Já fico com os itens tudo ativado Quer dizer, tudo coletado Mas gente, como assim? Não funcionou Mano, essa carroça tem alguma coisa acontecendo lá dentro Eu não quero nem saber Tá, esse bote aqui foi ridículo, hein Como é que eu É aqui? Eu vou morrer Ler mensagem, vamos ver Homem e mulher Mano, foi a primeira coisa que eu pensei realmente Já não Essa smith poluída Ai, meu Deus Eita, caramba Outra carroça se mexendo aqui Meu Deus Mas tá tendo a festa aqui Oh, legal Nossa Mano, essa entrada aqui Muito boa Gostei bastante já Agora vamos ver se eu vou gostar do conteúdo dentro desse lugar, né Ih, caramba Uma foggy walk Por quê? Não, é uma foggy walk Ih, caramba É um NPC Burdened by guilt Now, the question Are you ready for more? If you are, then we ought to talk This, this contains my power Long ago, this naive vessel of mine set about devising new spells The fool dreamt of bringing new forms of magic into the world But instead, he created me Mostly by chance, but he did a fine charm, I must say What he sought was strength, and so I decided to demonstrate While my vessel slept, I'd find my mark and hunt him down But my vessel did not approve And so, while I slept, he sealed the both of us away No, I don't have anything against humans I'm going to say what the gods gave me So, what would you say to a spot of murder on my behalf? If you don't I'll leave this place and take more lives There are many more I'll give you a figure either way, sir What's your choice? Caraca, gente Ele quer que a gente faça um assassinato pra ele E se a gente não fizer esse assassinato, ele vai sair daqui e vai matar muito mais E agora? Mano do céu E se a gente... E se a nossa escolha for sim e a gente assassinar ele? Aí a gente vai impedir dele fazer coisas piores, né? Porque nem nada garante que a gente faça o trabalho pra ele, e ele continue de boa, né? E com certeza, ele continuaria matando E quem que é esse cara? Acho que eu deveria ter escolhido não. Opa, tem uma alavanca aqui. Sai puxando a alavanca, né? Como se nada... Nada fosse acontecer. O que que aconteceu? Eu libertei o cara? Será? É, o cara tá solto. Eu espero que você aprecie o... Bem, não importa. Além disso, eu encontrei um... Eu vou passar um pouco tempo viajando as terras, lentamente atrapalhando o meu novo marco. Eu não sei o que que isso vai me acontecer. Eu não sei o que que isso vai me acontecer. Já. Que vai saber. Pera, eu vi um brilho. Tá, a gente pode... Pode passar por aqui. Curioso, mano. Curioso. O espelho. Parece aquele espelho do... Daquele cavaleiro que a gente derrotou. Braseiro da adversidade. É aquele negócio lá pra deixar difícil o jogo, né? Você fala comigo e fala nisso? Acho que não, né? Hã... Definitivamente não. Aí não, né? Ah lá. O barulho do brilho. É aqui atrás. Né? Ai, gente! Que? Simplesmente o bicho explodiu? Aí não, né? Sumiu o bicho. Nossa, mano. Realmente uma trollagem absurda. Mano, esse bicho tá muito no... Muito no cantinho. Barreira mágica grande. Eita. Mano, esse daqui é muito... O... O boys lá. Tá, óbvio que a gente não conseguiu entrar no espelho. Ah, eu tava vendo sobre aquele boys, né? Que a gente enfrentou. E lá vai sair mais um. Que, mano, é... Mano, é... Chega a ser até um... Pouco tenso. Que... Ele ainda tem... Tem chance de summonar um player. Imagina, você tá lá lutando contra um boy. Aquele momento que ele sumona um bicho Pode ser um player E não um NPC Imagina Que dificuldade ia ser Eu não sei se a gente teve esse anel de cerimônia do norte Eu não sei se a gente teve esse azar Ou sorte de ele ter aparecido Eu realmente não sei se Se teve, né Cadê o item? Esse aqui, né, anel cerimonial 2 Aumenta as vezes, o número de vezes Que pode usar feitiços Pera, não é esse aqui não Anel de junta conservante Desacelera a deterioração de equipamentos Tá, eu tava com qual? Das lâminas, né Tô perdendo dano aqui Nunca se sabe, né Se é um mímico ou não Eu quero ver a gente matar aquele sapo Aquele sapo gigante ali Eu não sei se a gente vai conseguir matar não Tá Acho que foi tudo aqui então, né Pera que eles quebram o espelho Mas o espelho ainda tá inteiro, né Qual o sentido? Isso daqui tem muita cara de ser uma armadilha Eu tenho certeza Se a gente puxar esse negócio aqui Vai cair lava na nossa cara Ou será que abre ali lá Meu Deus, não sei Eu vou ter que apertar, né Não tem outra coisa pra fazer nesse lugar É, não, não foi uma armadilha não Tá escuro, hein Ai, tem um hipopótamo aqui Mano, será que esses bichos aqui São todos uns experimentos? Tem cara, né Bizarro Ai, que susto Nossa, cara Com duas Meu Deus É possível isso? O que esse barulho? Ah, tem um outro bicho em cima Meu Deus Ele vai cair Meu Deus Tá trancado Ele consegue sair dali? Mano, daqui tá muito aone Ih, caramba Olha a sala de poções Me cheira a armadilha, mano Tá muito bizarro esse lugar Realmente parece um castelo Que os caras estão fazendo experimentos Com essas Com as criaturas Esse bicho cospe fogo, né Se eu não me engano Eu tenho certeza Que eu não posso pisar nisso aqui Se eu pisar A gente toma dano O que foi isso? Quase quebrou meu equipamento Ok, então acho que a gente vai ter que usar aquele anel lá Aquele anel que a gente ganhou Que ajuda a diminuir a quantidade de... Meu Deus Ah, esses bicho ficam me acertando E não dá a animação Que a gente tomou o hit Só que a gente levou Perdeu vida ainda Acho que daí tá sendo a minha maior crítica nesse jogo Isso, né Do... Do hitbox ser meio bugado E do... De você perder vida máxima Esses dois... Essas duas coisas são minhas reclamações nesse jogo Mas fora isso, o jogo tá muito bom Vamos ver Vamos ver se aquele anel vai servir pra alguma coisa Qual que era? Nossa senhora Tem muita coisa Esse aqui, né Junta conservante Vamos ver, ó A gente tá com 50 de 50 Eu vou dar um passinho aqui Meu Deus Já quase quebrou Eu vou ter que... E se eu tirar? Meu Deus Que coisa bizarra A gente morre? Volta, volta, volta Deixa eu conferir Se não tá quebrando nada Ó, os anéis Mano, eu vou ter que desequipar tudo Desequipa os anéis Desequipa... Ah, vamos zero Benção de vida Aí não tem perigo de quebrar, né Não tem nada pra quebrar Só a gente Vamos equipar de novo Então as coisas Ai, meu Deus Tá, o escudo eu coloquei errado Qual que é o escudo que eu tava usando? Ó, Rank B Rank B também Era esse daqui que eu tava usando Ah, a gente pode continuar por aqui, né Eu acho Eu não tentei Senhor O que é isso? É um astronauta, mano? Agora que eu vi nessa pilha de corpo Que bizarro Ler mensagem Cuidado com o gigante Mais buraco Tem um gigante lá embaixo? Ah, olha só Onde que a gente ia cair Nossa, mas já foi ali Rápido, então Meu Deus Meu Deus Mano 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 Não tem como não Ah, mano, de novo É sério Ah, que maldito Esses bichos Ai, que raiva Será que eu tinha que usar eles pra quebrar alguma coisa, mano? Porque é bem provável, hein? Do jeito que eles estavam quebrando as coisas Meu Deus Onde é que... Nossa senhora Mano, olha esse cenário Tô bem que tem uns matos muito estranhos ali embaixo, não é mais? Dragão guardião Ih, caramba Primeiro dragão A gente nunca enfrentou um dragão Nossa, me acertou ainda Ih, agora o bicho levantou o voo aí Me lasca tudo Caramba Muito longe Que me acertou Tá levando dano de todos os hits dele Meu Deus Meu Deus, acho que ele ia me acertar agora Ai Pisão Tô impressionado que a gente não morreu até agora, né? Já era pra eu ter morrido Tô levando todos os fogos, mano Morri Agora já não tinha como mais Nossa Tirei metade da vida Pra primeira run, acho que foi bom, hein? Metade da vida Morri Ai, que maldito, velho Acho que era aqui, hein? Que tinha a flecha elétrica Pô, e tem um canto aqui que eu não vim, né? Esse portão aqui Olha lá Deixa eu ver uma coisa Calma Eu tenho o símbolo do rei Eu tenho o anel Vamos ver o que acontece Tá abrindo Ué, os bichos também nem me atacaram Olha lá Eles nem apareceram pra me atacar O que vai acontecer aqui O que vai acontecer aqui? Eu não sei Mano Onde é que eu vim parar? Santuário da carência Daqui é coisa Daqui acho que é a parte do final do jogo mesmo, então Eu acho que se a gente seguir por aqui a gente acaba o jogo Olha isso Que corredor bizarro Eu quero dar uma olhada Eu tenho certeza que eu não vou conseguir matar o boss final Né, de primeira Eu acho que aqui é o boss final Mas, né, não custa dar uma olhada Se é que a gente consegue chegar até lá Não vai morrer no caminho Ou coisa do tipo Vigilante do trono Vigilante do trono O rei teve uma querida querida Há muito tempo Ela me ensinou o rei Algo ao océano E Acabou de um país Para celebrar A rei O quebrou O quebrou A cria O quebrou É isso O quebrou O quebrou Bem-vindo August Pense a mim Olha só os itens que ele vende A daga... Eita, olha essa daga Isso é rank D Nossa, não tem um rank S aí de agilidade, não? Anel da Jouta Conservante Eu já tenho um desse, acho que é mais dois, né? Nem vale a pena Aqui, ó, flecha elétrica Flecha de raio Pera, é flecha, né, que eu preciso E flecha mágica, causa dano mágico Eu vou usar um negócio Para a gente poder gerar um pouquinho de alma Pega um desse grandão aqui mesmo E eu vou comprar tudo em flecha Tomei Nossa, eu tomei mesmo Caramba Corta o rabo dele Monster Hunter, né? Ele vai cuspir fogo Já foi num lugar seguro Já pensou, dá pra cortar o rabo mesmo? Ó, dá um tono bom, hein? Não sei se tá... Morreu GG Três tentativas? Acho que foi, né? De boa, de boa Mano, a gente destruiu o dragão agora Ai, eu esqueci de trocar o anel Eu tenho que lembrar Eu vi que funciona isso, mano Se a gente trocar o anel Quando a gente mata o boy A gente consegue ainda conseguir o bônus do anel Pra ganhar mais Mano, olha esse... Eita, o que que é isso? Tem uma sombra aqui De um bicho, né? Um bicho escondido Mas vamos aproveitar pra ver essa vista Meu Bonito Muito bonito Ai, tá subindo mais Achei que a gente ia descer Tá, eu só quero um save, mano Me dá um save, jogo Por favor Ninho de dragões Ai, caramba Nossa senhora Coitado de dragão voando Mas esses cenários Mano, os cenários cada vez mais bonitos Que que é isso? Olha isso Você podia me dar os levo agora, né? Pedra de estêntia Era minha própria manifestação Que levou-te aqui O dragão antigo Havia assistido O mundo Por um passado Eon O dragão me dá boas-vindas? Como assim? Mano, ela podia me subir de nível aqui, né? Eu vou ter que encontrar ela em Majula É sério Inimigo em frente Aí tá a moça ali Não bate na moça Achou Vamos pra Majula gastar essas almas aqui Antes que eu perca tudo Vigor Força Nossa Acabou os pontos já Sobrou duas mil almas Duas mil e oitocentas almas, mano É muita coisa Deixa eu ver uma coisa Mercador, né? Que o NPC tinha falado Que a gente precisava matar Obviamente eu não vou ir matar Mas será que é esse aqui? Daqui é o único mercador Que eu lembro de encontrar No meio do caminho Bruxa Comerciante Melentia Tá, né? No meio do caminho Que a gente precisa transporte Isso seria o único momento Que o nível de segurança